A trave correndo juntamente com as paralelas. Agora a gente vai ter o Lerubel estreando em finais nesse fim de semana em Anadia, Portugal. Randy Lerubel de Cuba. Outra revelação cubana, apenas 19 anos. No primeiro dia se classificou na sexta colocação para essa final com a nota de 14,800. Chegou próximo aos 15 pontos. Ele teve a mesma nota que o brasileiro nas classificatórias. Então está na disputa direta para uma medalha na prova das paralelas. Que está começando agora já com a primeira participação também de Cuba no aparelho. Teremos o brasileiro Caio Souza daqui a pouquinho. Tivemos nas eliminatórias também o Francisco Barreto Júnior. Que acabou na 12ª colocação com 14,3 a nota de corte. Só os oito melhores passam. Foi de 14,5. Ele inicia a prova com um mortal no centro das barras. Agora exercício de oitava parada de mãos e uma queda logo no início. Sofre a falha. Não conseguiu retornar à posição inicial. Lamenta, infelizmente, a primeira prova já com queda. Ele tem 30 segundos agora para retornar ao aparelho. Lamentando ali, falando com o treinador alguma coisa. Mas, infelizmente, não vai alcançar certamente a nota que conseguiu no primeiro dia com essa queda. Ontem o Tomazone também teve problemas, mas ainda assim, né? Tinha uma nota, um grau de dificuldade. A execução anterior foi tão boa, né? Que mesmo com o problema conseguiu um pódio francês, né? E esse exercício que o cubano errou é justamente o que o Caio Souza vai tentar, né? Uma oitava parada parando numa barra só. Já o brasileiro. Agora sim, ele dá continuidade, repete o elemento, ganha velocidade. Dois mortais para trás. Um pequeno passo com a mão ali. Outro erro agora, mais uma falha. Ele perde a continuidade do exercício, perde um pouco de ritmo. Faz um mortal com meia-volta entre as barras também. Mais um mortal entre o aparelho. Era bom o exercício, ele tinha boas dificuldades, mas infelizmente a queda piora. E a saída, duplo mortal para frente, um pequeno salto. Realmente uma pena a queda. Ele sai desolado, ele não está acreditando muito. Tinha acertado a série no primeiro dia de competições. Se classificou bem para essa final. Mas acabou caindo. Logo no início, ele faz o movimento, o apoio dos braços, o mortal para frente. Sobe a parada de mãos. O giro gigante e o duplo mortal entre as barras, retornando também ao apoio dos braços. É legal dizer que na paralela, o atleta trabalha entre as barras, mas ele pode trabalhar por fora também. E pode trabalhar numa barra só. Então, o mais comum a gente vê ele trabalhar entre as barras, né? Que é onde tem a maioria.